Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passe nem me deixe em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou no adeus Amei você Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer Na mentira das palavras doces Fica o dor do teu olhar tão frio A beleza do teu rosto esconde o coração vazio Abena das palavras do teu rosto esconde o coração vazio Música